François Hollande não se vai recandidatar à presidência francesa, mas ainda não revelou quem vai apoiar. Em teoria, esperava-se que o ainda presidente francês seguisse a linha do Partido Socialista e aparecesse ao lado de Benoît Hamon. Mas no centro-esquerda há outro candidato que pode atrair a atenção de Hollande, Emmanuel Macron. Está na corrida de forma independente e fez parte do executivo de François Hollande. Durante a Cimeira Europeia questionado pelo jornalista de Euronews, James Franey, sobre em quem vai votar, o presidente francês mostrou-se surpreendido. François Hollande agradeceu a franqueza, até porque nem os jornalistas franceses têm colocado esta questão, mas acabou por não responder, disse que daria uma resposta mais tarde. E em inglês, se é necessário. Obrigado. Obrigado. Obrigado.